Eu passo a palavra para o representante do secretário, o doutor Almiru Sena, que é o senhor Gabriel Garcia, para uma breve saudação. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Para imortalizar histórias, imortalizar a vida através da colheita de histórias. Então, parabéns pelo projeto. Enfim, gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial ao grupo CECAP. Eu cheguei aqui mais cedo e acabei encontrando com eles e tive um bate-papo com eles, bem legal. E parabéns pelo grupo. E ao Coral Fragmento. Eu estou aqui representando a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em nome do Excelentíssimo Secretário Almiru Sena e também do Superintendente de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos, Ailton Ferreira. E também do coordenador recém-nomeado.